Olá pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal, vai carimbando aquela inscrição, compartilhe este vídeo, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos vídeos, e hoje eu venho mostrar para vocês mais um update que teve, uma atualização do iOS beta 9, para os desenvolvedores foi o beta 10, e teve algumas correções e melhorias, correções de bugs e melhorias do sistema. O aparelho agora está bem mais fluido, o 3D Touch está funcionando muito mais rápido, está bem mais veloz agora, as transições de tela também estão bem mais rápidas, então acredito que praticamente essa deve ser a última versão, claro que ainda há especulações de que na sexta-feira pode sair uma outra atualização, porém nada confirmado, no dia 12 teremos o evento da Apple, as 14 horas, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um forte abraço e até a próxima, valeu!